Vamos dar de assunto agora? Olha só, um ano de pandemia aqui na Paraíba e mais uma vez a Semana Santa está acontecendo de forma remota. A gente vai conversar com a repórter Larissa Maia, que vai trazer mais informações para a gente sobre essa Semana Santa virtual, né Larissa? Bom dia para você! Bom dia, Matheus! Estamos aqui um ano depois do início da pandemia aqui na Paraíba e a gente vai ter que passar mais uma vez por uma Semana Santa com restrições. A Arquidiocese da Paraíba fez um decreto com recomendações para esse período, para as celebrações, que vão acontecer sem a presença de fiéis mais uma vez. Eu vou ler aqui algumas das normas que estão no decreto. Vai ser sem a presença de fiéis, como eu falei, as igrejas vão estar abertas para momentos de orações individuais e as missas podem ser acompanhadas pelos canais do Instagram, Facebook e YouTube da Arquidiocese. O ministro Manoel Delson vai presidir essas celebrações na Catedral e as pessoas podem assistir pelo canal do YouTube da Arquidiocese. A missa da sexta-feira, que na verdade é a celebração da paixão e morte do Senhor, vai acontecer às três horas da tarde. O sábado de Aleluia, que é a Vigília Pascal, às seis horas, e no domingo de Páscoa a missa é às nove horas da manhã. É uma Semana Santa diferente, mas por causa do aumento de casos, do aumento de mortos também aqui no nosso estado, é uma medida realmente imprescindível e que pode determinar aí os próximos dias da pandemia aqui no estado. Foi uma decisão muito correta da Arquidiocese e agora é a gente que é fiel acompanhar as celebrações de casa e ter esperança de dias melhores e que no próximo ano a gente consiga voltar a participar dessas celebrações de forma presencial. Volto com você, Matheus. Espero que sim, viu Larissa, rezar a Deus e também a todos os santos que ajudem ao mundo a passar por essa dificuldade que nós estamos passando, que todos sejam vacinados o quanto antes.